Saudade Desperta o interesse Mas depois não se interessa Coração Que arma você tem Envolve todo o mundo Não se envolve todo o mundo Eu vou desistir 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 Meu coração tem sido Com um músculo de borracha Quem quer ficar perdido Toda vez que alguém eu nasce Meu coração calente Eu gosto de mistério Eu vou com tanta gente Que ninguém o leva a sério Coração Que arma você tem O pobre todo E nosso corpo Tem sido Eu vou desistir Eu vou desistir Meu corpo Eu vou desistir Eu vou desistir Meu coração tem sido Senhora que prefere estar sozinho Depois já não implora E mola de carinho De tanta crueldade Que meu coração aponta Virou propriedade Que ninguém quer tomar conta Coração Que lava você tem E morre do mundo E nosso corpo E meu coração E o coração E o carbo se tem E morre do mundo E não se torne com ninguém Hoje um dos energítimos Até breve um talvez Não tem quem cuide as vítimas Que meu coração já fez Teu coração turista Quando o rei Paga a mão É que a cor à vista E a calocha Em todo mundo Coração Que arma você tem E morre do mundo E não se torne com ninguém Coração Que arma você tem E morre do mundo E não se torne com ninguém 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 A CIDADE NO BRASIL